O Jornal da Rede Alespe está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista do Brasil e do Mundo. Jornal da Rede Alespe. O deputado Rodrigo Moraes do Democratas se reuniu com o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Tiago Alexandre, e na ocasião ele fez a indicação de um milhão e meio em emendas para a cidade. Serão destinados 500 mil reais para a utilização em obras de infraestrutura na área continental e um milhão para a área da saúde. O parlamentar também recebeu a presidente da ONG Apoio à Família Policial Militar, Renata Marcondes, que presta serviço na área jurídica, financeira, previdenciária e de saúde. Ele destacou a importância de se estabelecer pontes entre o poder público e o terceiro setor. Rodrigo Moraes disse que as organizações não governamentais prestam bom serviço e que devem receber apoio. Por isso, ele anunciou que entrará com o projeto de lei para que a ONG seja reconhecida com o título de Utilidade Pública Estadual. Jornal da Rede Alespe. A repórter Amanda Nascimento está de volta aqui ao Jornal da Rede Alespe para trazer mais informações. Seja bem-vinda. Olá, Priscila. Olá, Júlia. De volta aqui no Jornal da Rede Alespe para falar sobre o Certificado de Proteção contra Incêndios do Corpo de Bombeiros que a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu no dia 18 de fevereiro. Esse é o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros e também é conhecido pela sigla AVCB. Então, isso demonstra que o Palácio 9 de julho possui todas as condições de segurança para incêndios e pânicos que estão previstas na lei. Vale lembrar que o prédio passou recentemente por um processo de modernização que foi autorizado e supervisionado pela mesa diretora e que visou não só preservar a arquitetura, mas também colocar à disposição do público segurança. Vou contar aqui um pouquinho para vocês e também para o nosso público sobre os equipamentos de segurança que estão disponíveis na Alespe. A começar pelas portas de fogo, as portas porta-fogo, que são 12 feitas de aço e de carbono. E essas portas, elas têm um sensor que, ao disparar o alarme por qualquer um dos 1.100 detectores de fumaça, essas portas automaticamente são fechadas, mas podem ser abertas com facilidade por qualquer pessoa, acionando uma alavanca. Esse dispositivo foi pensado para que, em caso de incêndio, o fogo não se alastre para outras áreas do prédio. A parte do subsolo também conta com esse mecanismo, por meio das 20 portas porta-fogo. Outra tecnologia que está presente no Parlamento são os Springway Sidewall, que são tubulações de água, que são equipadas com 245 chafarizes, que, em caso de incêndio, são acionadas e ajudam a resfriar toda a parede do prédio administrativo, que também é mais uma alternativa para evitar que, em caso de incêndio, o fogo se alastre pelo prédio. Vou citar aqui, meninas, também outros equipamentos, como as escadas de emergências, que estão presentes nas extremidades do prédio. E, claro, pensando na acessibilidade, todo andar tem uma parte dedicada para os cadeirantes. Tudo isso também conta com uma central de alarme e sinalização, que é monitorada 24 horas de forma remota. Além disso, o Palácio 9 de Júlia ainda tem 91 hidrantes, 276 extintores e sinalização completa de todos esses equipamentos e também das rotas de fuga. Toda essa segurança é garantida por uma brigada de incêndio com 264 membros devidamente treinados. Então, aqui, meninas, mostrando para o nosso público que a Lespe está sempre atenta e preocupada com a segurança dos servidores e também de todas as pessoas que frequentam o parlamento. A gente sabe que agora, com a pandemia, está restrito. A gente tem algumas restrições, claro, visando a segurança. Mas, normalmente, no dia a dia, a Lespe é bem movimentada, não só de servidores, mas também do público, até pelos serviços que são oferecidos à população. Júlia, Priscila? É isso mesmo, Amanda. Nesse momento de pandemia, a circulação aqui diminuiu, óbvio, mas sempre bom saber que nós estamos bem cuidados, né, Amanda? Por falar em bem cuidado, né, Amanda? Nós falávamos no início do jornal justamente sobre cuidar do outro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da gente continuar mantendo o distanciamento social. Como vocês bem lembraram, né, no começo do jornal, que neste momento de pandemia, o distanciamento, ficar longe, né, dos entes queridos, dos amigos, acaba realmente sendo um ato de amor. E é algo muito necessário, porque a gente sabe, né, todo mundo ouve o tempo todo falar sobre a facilidade de transmissão do novo coronavírus. E então todos os cuidados são mais do que necessários. São, sim, praticamente não devem ser deixados de lado em momento nenhum, porque eu tenho certeza que ninguém quer ter a experiência de ter a COVID-19 dentro de casa, de ver um ente querido, um amigo doente. E fica toda essa questão da expectativa, de saber como essa pessoa vai evoluir. Fica sempre essa torcida, né, para que essa pessoa consiga vencer a doença de forma simples, que não tenha complicações. Mas neste momento, como vocês reforçaram, Priscila e Julie, como toda a equipe da Rede Alespe também fala, não só no jornal da Rede Alespe todos os dias, mas também em toda a programação, dessa importância de cada um fazer a sua parte. Então, se todo mundo fizer a sua parte, com certeza a gente consegue vencer essa situação de uma maneira um pouco mais leve, embora seja algo muito complicado, e também a gente consegue aí conter esse avanço da pandemia, que infelizmente a gente vê no dia a dia, número alto de pessoas infectadas, de pessoas precisando de internação. Então, eu aproveito aqui, meninas, para reforçar o nosso pedido aqui da Rede Alespe, para que se as pessoas não precisam, fiquem em casa, não esqueçam jamais de utilizar a máscara de proteção, evite qualquer tipo de aglomeração. O vírus, infelizmente, não foi embora, a pandemia não acabou, nós precisamos ter consciência e cuidar de todos. É isso aí, recado dado então. Muito obrigada, Amanda, pela sua participação. Ótimo dia para você. Obrigada, Amanda. Obrigada, meninas. Um ótimo jornal. Obrigada, tchau, tchau. Bom, a gente segue então com informações aqui do Parlamento Paulista. Olha, a deputada Letícia Guiado, PSL, esteve na cidade de Mairinque, e entregou ao prefeito Toninho Gemente, recursos no valor de 100 mil reais, que serão destinados para a aquisição de um veículo para a área da saúde. É isso mesmo, Priscila. A parlamentar disse que foi muito bem recebida pelo prefeito e que os recursos vão melhorar ainda mais a saúde da população nesse período tão delicado que a gente está vivendo. Ela também recebeu mais alguns pedidos de emendas para contribuir para a infraestrutura do município. E o deputado Rafa Zimbaldi, do PL, destinou para a cidade de Campinas, no início de 2021, uma emenda parlamentar impositiva de 5 milhões de reais para a área da saúde e assistência social. Essas serão as primeiras a serem pagas pelo Estado a partir do mês de março. O parlamentar disse também que sai cumprindo o seu papel de ajudar o município de Campinas para que toda a população tenha uma saúde digna. Ele também segue trabalhando para que as alças de acesso para os distritos de Ouro Verde e Campo Grande até a Rodovia dos Bandeirantes saiam do papel. Jornal da Rede Alesbe. As emendas ajudam bastante na administração das cidades. A gente conversa bastante com os secretários municipais e eles sempre falam isso, de que os recursos que são enviados por meio das emendas para os municípios ajudam, sim, muito, até para desafogar algumas áreas que, por conta do dinheiro local, do que tem localmente, não é possível fazer. Então, essas emendas são essenciais. E ontem o deputado Sebastião Santos falava até aqui em entrevista falando um pouquinho sobre a região metropolitana de São José do Rio Preto que muitas das cidades do interior são ali pequenos distritos que tem ali duas, três mil pessoas e que precisam sair justamente desses distritos para ir para as grandes cidades ali no entorno do interior paulista. E nesse momento se torna mais latente o porquê que os parlamentares com as suas bases no interior repassam essas emendas parlamentares. A gente tem que lembrar que o interior paulista, se tem as grandes cidades, óbvio, mas tem esses pequenos distritos, essas pequenas cidades no entorno de grandes áreas que precisam realmente se tirarem alguma, 100 mil reais, 50 mil reais do seu orçamento atrapalha demais a vida, o dia a dia ali do orçamento, né? Então não tem jeito, a gente reforça aqui e a gente leva também, por isso que a gente leva a informação para vocês do que os parlamentares estão fazendo no interior com as suas emendas para que as pessoas tenham e saibam, né? E seja transparente essa informação, que as pessoas saibam que essas cidades precisam ter um outro olhar, né? A gente fala muito do ter outro olhar, né, ultimamente, né, Priscila? E é isso que os parlamentares, nossos parlamentares fazem. Inclusive, né, falando então sobre o deputado Sebastião Santos do Republicanos, ele tem um projeto de lei que fala sobre a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto, que vai contemplar ali toda a região. São 35 cidades que são pequenas e daí tem a produção local, tem a cultura local, então a ideia dele é juntar essas regiões, essas 35 regiões em uma região metropolitana e fortalecer assim aquela região, né, que fica no centro-oeste. Tanto com as questões da economia, cultura, por quê? Juntando ali as forças. Uma coisa que ele até comentou, nós gravamos inclusive um programa ontem falando sobre isso, que por exemplo, a área da saúde. Existem cidades que têm um sistema melhor de atendimento da saúde. As cidades vizinhas, elas acabam indo àquela cidade para ter o atendimento, sobrecarrega aquela única cidade. Então a ideia é fortalecer toda a região para que todas as pessoas sejam atendidas, tenham melhor qualidade de vida e principalmente a economia seja fortalecida, um ajudando o outro ali, para poder então crescer. Essa é a ideia. É isso mesmo, Priscila. Bom, e a gente segue aqui o Jornal da Rede Alespe porque agora a gente tem entrevista. Nós vamos falar sobre a vacinação compulsória e quais serão as consequências para quem não tomar a vacina. As penalidades para quem furar fila na vacinação, nós sabemos. E as empresas podem mesmo demitir quem se recusar a tomar vacina. Quais são as penalidades que essa pessoa poderá sofrer caso não tome a vacina? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Acácio Miranda, advogado especialista em direito penal. Bom dia, doutor Acácio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, queridas. É um grande prazer falar com vocês e com todos os nossos queridos telespectadores da TV Alespe. Aproveitando o gancho do nosso tema, falando de quem não tomar a vacina. Quem se recusar não quer, por N motivos, tomar a vacina. Efetivamente, quais são as consequências para essa pessoa? A gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, há liberdade individual de cada pessoa a aceitar ou a recusar a obtenção da vacina. Mas é necessário também nós lembrarmos de outro aspecto. Nós vivemos um problema de saúde pública que afeta toda a coletividade. E aí nós temos que ponderar essas duas circunstâncias. O direito individual e o direito coletivo. E é natural que nesta excepcionalidade o direito coletivo prevaleça em detrimento ao direito individual. Ou seja, quem se recusar a tomar a vacina pode ser responsabilizado criminalmente na forma do artigo 268 do Código Penal. da mesma forma que esta pessoa pode sofrer sanções administrativas e até sanções trabalhistas a depender do seu vínculo de trabalho. Doutora, ao mesmo tempo que a pessoa tem o direito da escolha se ela quer ou não receber a vacina, tem também a obrigatoriedade dela que causa inclusive alguns problemas em relação ao trabalho, viagens. Como fica essa questão então? Ao mesmo tempo que a pessoa tem a liberdade, mas ela também tem a obrigação ou vai ser penalizada por isso? Fala um pouquinho pra gente. A liberdade existe em circunstâncias normais. É o que eu disse, em virtude da excepcionalidade que nós vivemos, esse direito coletivo à saúde pública prevalece em detrimento aos direitos individuais. Então, como regra, neste momento, a pessoa é obrigada a tomar a vacina. E ela pode ser responsabilizada por um crime, o crime do artigo 268 do Código Penal, fora as outras sanções existentes em outras codificações. Mas, repito, é importante que se entenda neste momento. A liberdade existe até onde nós começamos a afetar direitos de terceiros. Já que a pandemia que nós vivemos neste momento afeta toda a coletividade, os direitos coletivos prevalecem em relação aos direitos individuais. Por mais que as pessoas não concordem com a vacina, não concordem com a origem da vacina, mas essa recusa da pessoa pode afetar terceiros, inclusive terceiros que ela não tenha nenhum vínculo de parentesco, de amizade ou profissional. Por isso que neste momento há, como regra, essa obrigatoriedade. Então, essa obrigatoriedade também se estende para quem está trabalhando em home office. Não é porque está em casa que vai deixar de tomar vacina. Exatamente. Independentemente de estar trabalhando remotamente em home office ou estar trabalhando presencialmente, há a obrigatoriedade em tomar a vacina. Até porque, verdade seja dita, quando a gente pensa na pessoa que está trabalhando presencialmente, é óbvio que o risco de infecção é maior dos seus colegas de trabalho. E nós saímos um pouco das outras tearas do direito e adentramos no direito do trabalho. Essa pessoa, ao não obter a vacina, ela pode afetar os seus colegas de trabalho e pode afetar a responsabilidade da empresa em relação a essas pessoas. Uma vez que a pessoa está trabalhando presencialmente e fica contaminada, seja no trajeto até o trabalho ou no próprio local de trabalho, a empresa será responsabilizada por isso. Então, quem está em home office deve obter a vacina e quem está trabalhando presencialmente também deve obter a vacina e com muito mais responsabilidade. Acácio, o funcionário que se negar a tomar a vacina, ele pode ser demitido por justa causa, inclusive? E no caso das gestantes, se a gestante se recusar, então, a tomar a vacina, ela pode ser, então, demitida por justa causa? Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Em relação ao funcionário que não tem qualquer problema de saúde e se recuse a tomar a vacina, ele pode ser demitido, mas não o será com justa causa. É uma liberdade que ele tem, que a empresa, diferentemente do Estado, não pode obrigá-lo a cumprir, mas ele não pode ser responsabilizado por uma questão ideológica individual. Então, tornando objetivo, ele pode ser demitido, mas não o será por justa causa. Em relação à funcionária gestante, nós temos uma questão médica. Não foram feitos testes das vacinas em relação a pessoas gestantes. Então, o próprio Ministério da Saúde e os nossos órgãos de saúde pública estão recomendando que as gestantes não obtenham a vacina. É óbvio que a empresa não pode responsabilizar a sua funcionária gestante por uma questão científica, que é uma questão que foge da liberdade individual dessa gestante. Então, deve ser mantido o contrato de trabalho dela. Contudo, devem ser observadas todas as regras para a preservação da saúde dessa gestante e, mais do que isso, devem ser observadas todas as regras para a manutenção da saúde dos seus colegas de trabalho. Agora, uma outra... Nós estamos falando de quem não quer tomar a vacina ou, por algum motivo, não deseja ser imunizado. Você já explicou quais são as penalidades. Em contrapartida, nós temos aqui um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, de autoria do deputado Reni Ose do Novo e também do deputado Gilmar Cis Santos do Republicanos, falando sobre aquelas pessoas furafilas. esse PL foi, então, implementado aqui na Assembleia Legislativa aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Há sanções que vão doer no bolso de quem furar essa fila. Essa questão do furafila pode ser judicializada? A pessoa pode ter que ir para a justiça dizer o porquê que fez isso além dessas sanções? Há algum tipo... Vamos furar assim, para ficar melhor explicado. Quem está ali na fila esperando a sua hora de tomar vacina e presencia alguém que furafila por algum motivo? Ela pode denunciar? Essa pessoa, além de ter essa sanção do PL aprovado aqui na casa, pode responder judicialmente? Sim, são dois aspectos. Primeiro, há no Congresso Nacional a criminalização do furafila. Por determinação constitucional, a criminalização de uma conduta por força do artigo 22, inciso 1, da Constituição Federal se dá exclusivamente pelo Congresso Nacional. Portanto, cabe só ao Congresso Nacional criminalizar essa conduta e o Congresso o está fazendo. A Assembleia Legislativa, e você mesma mencionou um projeto de lei que foi aprovado recentemente na LESP, cabe a imposição de sanções administrativas, a imposição de multas vultuosas a quem fure a fila. E, independentemente de nós pensarmos na criminalização ou nas sanções administrativas impostas pela LESP, qualquer cidadão, seja ele prejudicado ou não pelo furafila, tem plenas possibilidades de procurar as autoridades. Polícia, que ele vá até uma delegacia e lavre um boletim de ocorrência, procurar o Ministério Público para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, ou até os órgãos de controle interno dos entes públicos, a corrigedoria daquele Estado, a controladoria geral da União ou a controladoria daquele município. E verdade seja dita, mesmo aqueles que não são prejudicados podem fazê-lo, porque há, neste caso, um prejuízo indireto a toda a população. É um dever e uma consequência da nossa cidadania denunciar essas irregularidades, principalmente nesse momento que nós vivemos. E daí, no caso, doutor, da punição, a pessoa que recebeu a imunização de forma irregular, furou a fila, não está ali enquadrada ainda no grupo prioritário, ou não se encaixa, então, nas idades da vacinação naquele período. Ela é, então, de uma certa maneira punida e também a pessoa que aplicou a vacina nessa pessoa que não, que furou a fila. Sim. Há, tanto no projeto que tramita no Congresso Nacional como neste, aprovado na Assembleia Legislativa, a punição ao beneficiário da vacina e a punição ao profissional da saúde, ou seja, qual for o profissional que tem acesso, que tem gerência sobre esta ordem. Ou seja, ambos cometem o crime e ambos deverão ser responsabilizados administrativamente e deverão arcar com o custeio dessa multa. Porque, verdade seja dita, quem é beneficiado pela obtenção furando a fila tem que ser punido porque furou a fila. E o servidor público, o servidor da saúde que privilegia alguém deve ser punido com ainda mais rigor, porque ele tem uma obrigação com a sociedade, ainda mais numa excepcionalidade como esta que nós vivemos desde março do ano passado. E justamente ainda falando sobre essa questão do PL que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma outra questão nesse PL também. Se o agente público que aplicou a vacina na pessoa que furou a fila, ele também será penalizado, não é? Gostaria que você repercutisse um pouquinho nessa questão de alguém do agente público fazendo o que não deveria fazer ou ajudando aquela pessoa a fazer a coisa errada. Sim. Saindo um pouco da pandemia para depois voltarmos ao tema, o Código Penal prevê uma série de crimes praticados pelos funcionários públicos em detrimento à administração pública, seja para a satisfação de um interesse pessoal, seja para a satisfação financeira deste agente público. E eles são responsabilizados penalmente. Há também a Lei 8.429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa, que estabelece sanções extrapenais. E eu digo sobre essas duas possibilidades para que os nossos telespectadores entendam o seguinte, em circunstâncias normais, o agente público não pode fazer uso dos privilégios do cargo para privilegiar ninguém. Em circunstâncias excepcionais relacionadas à saúde pública, que é a pandemia que nós vivemos agora, esses privilégios ficam ainda mais graves. Essa situação afeta ainda mais a sociedade. Por isso que ele, funcionário público, e ele, profissional da saúde, são aquelas pessoas que têm o dever de nos conduzir para um cenário melhor, devem ser punidos com ainda mais rigor. Sem esquecermos, obviamente, do furafila, do beneficiário. essa questão ela é bem complexa, né? Falando, então, da vacina, mas não especificamente sobre a covid-19, mas falando da vacina no geral. Doutora, a gente sabe que existe um movimento, pelo menos existia, um movimento muito forte contra a vacinação e muitas crianças deixaram de ser vacinadas durante esse período e doenças que estavam erradicadas no país acabaram voltando, né? Nesse caso, os pais, esses pais que não deram as vacinas, não levaram seus filhos para aplicar a vacina, podem também sofrer algum tipo de punição por conta disso? Sim, quando nós pensamos fora da covid-19, como regra, já que são doenças que você mesma mencionou que estavam erradicadas, não há o problema de saúde pública e nós voltamos para aquela seara da liberdade individual. O pai tem as suas próprias liberdades individuais, porém, ele tem obrigações em relação à criação do seu filho e à criação satisfatória no sentido de saúde, no sentido educacional e em outros sentidos também. E, óbvio, se o pai, de acordo com a sua liberdade individual, é contrário à obtenção da vacina pelo filho e, em virtude desta omissão do pai, o filho adquire uma doença, o pai será responsabilizado por isso. Inclusive, penalmente, a gente precisa entender quais são os efeitos que essa não obtenção da vacina causariam no filho, mas o pai pode ser responsabilizado pelo crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal, pode ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal do crime do artigo 129 do Código Penal e, se, infelizmente, numa circunstância mais gravosa a criança vem a óbito, o pai pode até ser responsabilizado pelo crime de homicídio sem nos contarmos as possibilidades estabelecidas pela lei 8.069 de 90 que é o estatuto da criança e do adolescente o pai em determinadas circunstâncias pode perder a guarda a tutela do seu filho em virtude do fato dele não ter obtido uma vacina. Perfeito, doutora Cássio Miranda agradeço o senhor pela contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alespe trazendo à tona um tema tão importante e talvez muitos pais não saibam dessa última informação de que ele pode ser penalizado então vamos ficar atentos obrigada obrigada doutor um abraço obrigado vocês muito obrigada ótimo dia e certamente é um assunto muito sério e polêmico não deixa de ser exatamente e eu não sabia dessa possibilidade inclusive dos pais serem sofrerem ali uma judicialização por conta disso então é grave e a gente vê que muitas doenças que já não estavam mais no nosso país voltaram claro que nós temos outros fatores não só a questão da não vacinação das crianças nesse período tivemos também a migração de várias pessoas e isso também acabou trazendo outras doenças mas é necessário se a gente puder evitar algumas coisas os males para os nossos filhos por que não e é por isso que a nossa obrigação como jornalistas e também a Rede Alespe faz isso muito bem é levar a informação para você porque às vezes as pessoas ficam receosas como nós falamos aqui até com diretores da sociedade brasileira de imunização sobre essa questão de no meio da pandemia claro respeitando a gente tinha um isolamento social lá no início da pandemia diferente de agora mas que não deixassem de levar as crianças para tomar as suas vacinas porque justamente se falava isso nós temos a covid que é uma coisa séria lógico que ninguém quer pegar mas as crianças são suscetíveis às outras doenças que estão aí ainda e precisam continuar sendo imunizadas então de novo cai naquilo que a gente fala todo dia aqui Priscila consciência exatamente e até uma briga aqui dentro da assembleia briga que eu digo no bom sentido em relação a pós-polio que é uma doença que foi encontrada agora depois da poliomielite então as pessoas que tiveram poliomielite quando eram pequenas então tiveram ali o comprometimento na locomoção ao longo do tempo e com a idade começaram a desenvolver outras doenças então hoje com seus 40 e poucos 50 anos tem vários problemas a doença ficou muito mais limitadora o que poderia ser evitado e tem criança que não tomou ainda essa vacina quando pequena a gente segue aqui com o jornal da Rede Alespe porque nós temos muitas informações para você olha a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou na noite desta quarta-feira em segunda votação um projeto de lei de autoria do prefeito da capital Bruno Covas do PSDB que amplia para mais três meses o pagamento do auxílio emergencial da cidade o texto foi aprovado por 53 votos favoráveis e nenhum contra e já havia sido aprovado em primeira votação em 11 de fevereiro e agora segue para a sanção de Covas houve apresentação de um substitutivo de autoria do vereador Antônio Donato que incluiu um item que autoriza a prefeitura da capital para comprar diretamente de laboratórios vacinas contra a Covid-19 que tenham sido aprovadas por agências reguladoras de saúde em caso de oferta insuficiente de imunizantes pela União as vacinas devem ser aprovadas pela Anvisa o texto não traz verba consignada consignada para essas eventuais para essas eventuais aquisições que devem ser realizadas por meio do crédito adicional aberto pelo executivo em relação ao auxílio emergencial o texto prevê o repasse de 400 milhões as famílias no período serão distribuídos 100 reais durante 3 meses a 1 milhão 287 moradores da capital cadastrados em programas sociais e de transferência de renda o auxílio emergencial municipal prevê o repasse a moradores carentes da cidade cadastrados em programas sociais como Bolsa Família a família de trabalhadores ambulantes que possuam termos de permissão de uso do TPU ou que fazem parte do sistema tolegal da prefeitura em novembro de 2020 a Câmara aprovou o início do pagamento do benefício por um período inicial de 3 meses com encerramento agora em janeiro de 2021 Jornal da Rede Alesbe Olha aí presidentes dos municípios com desculpa e residentes dos municípios com população inferior a 320 mil habitantes podem ser isentos do pagamento de pedágio é o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo a reportagem de Carolina Franca A votação aconteceu em reunião realizada em ambiente virtual e presidida pelo deputado Mauro Bragato do PSDB Item 5 Projeto de lei 198-2019 do deputado Rogério Nogueira isento do pagamento da tarifa de pedágio os veículos de residentes dos municípios com população inferior de 320 mil habitantes Deputado Tiago Auríquio favorável o projeto com emenda Em discussão Em votação Senhores deputados querem de acordo com eles não se encontram aprovar Pela ordem senhor presidente queria deixar registrado meu voto contrário Ok Deputado Reni pediu para registrar o voto contrário Os parlamentares discutiram ainda a proibição de festas open bar nas instituições de ensino públicas e privadas Autora da proposta deputada Janaína Pascoal do PSL destacou É um projeto que eu apenas estou pedindo para impedir as festas com bebida livre nos ambientes universitários ou nas festas ligadas às universidades Então é algo assim tão como é que eu posso dizer tão óbvio que sequer precisaria de lei No entanto como professora universitária eu presenciei situações muito dramáticas de mulheres sofrendo crimes sexuais homens sofrendo crimes sexuais por situação de excesso de bebida Então eu queria pedir mesmo a colega que nós pudéssemos votar esse projeto que já está de alguma maneira parado na casa há praticamente dois anos Apesar do apelo da parlamentar a medida deve ser votada somente na próxima reunião A deputada Marina Elou da Rede justificou o pedido de vista Eu não tenho nenhum pré-julgamento nem acho que sou contra o projeto Eu sempre tive uma relação com esses temas a partir da liberdade de entender que faz sentido mas fiquei muito em dúvida inclusive iria procurar lá para conhecer melhor o projeto porque não saberia me posicionar fiquei muito em dúvida inclusive sobre a constitucionalidade do projeto Então o meu pedido de vista era exatamente para poder me aprofundar eu não quero enrolar no projeto nem quero como posso dizer obstruir de nenhuma forma então eu queria manter o pedido mas com a garantia de devolver nessa semana que vem e nessa semana ter a oportunidade de conversar com a senhora e aprender mais sobre o projeto porque de fato eu não consegui fechar uma opinião sobre ele no curto período de tempo nessa pauta tão extensa que a gente teve para avaliar Os projetos aprovados pela Comissão de Justiça seguem para as comissões temáticas e depois serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento da Alesp Uma pesquisa comportamental da Poder Data realizada entre 15 e 17 de fevereiro de 2021 com 2.500 pessoas em 456 municípios nas 27 unidades da Federação Brasileira revelou que depois de meses de isolamento social e mais tempo em casa cerca de 43% da população brasileira alegou então que engordou durante a pandemia do novo coronavírus O levantamento mostrou também que apenas 9% da população perdeu peso enquanto 44% manteve a condição física Olha a partir de março de 2020 vários estados e municípios passaram a adotar medidas para conter a disseminação da Covid-19 Comércios bares e restaurantes foram fechados ou tiveram seus horários de funcionamento alterados em todo o Brasil E dessa forma milhões de brasileiros ficaram em casa literalmente em confinamento principalmente nos primeiros meses de quarentena enquanto os hospitais preparavam para a demanda de infectados instalavam novos leitos especiais Diante deste cenário o governo federal concedeu auxílio de 600 reais e depois outros de 300 reais para quase 68 milhões de brasileiros enfrentarem as consequências da pandemia já que milhares de pessoas perderam emprego e renda no período A grande maioria dos beneficiários quase 77% usou dinheiro emergencial basicamente para comprar comida no país Jornal da Rede Alesbe Olha e a gente até vê esse valor pode pensar 600 reais é um valor baixo ou 300 reais ou até 100 reais aqui na capital paulista mas para muitas famílias esses 100 reais fazem uma diferença assim assustadora e o que dá mais espanto é saber que numa capital como a nossa num estado como o nosso que é um estado rico se for pensar em relação a números e fazer um comparativo com outros estados ainda termos pessoas que passam fome Pois é Priscila isso deixa a gente mais pensativo do que a gente tem feito até hoje ou fez até agora para que essa situação não aconteça a gente sabe que é uma situação também muito delicada não envolve só o nosso querer ajudar de cada um da sociedade envolve também outras questões mas quando a gente fala do nosso entorno eu sempre repito isso aqui Priscila do olhar o outro que está próximo sempre nos bairros a gente tem uma associação de bairro uma igreja independente de qual igreja sempre tem algum lugar social que você pode contribuir que você pode levar uma cesta básica ou levar um valor para que seja revertido em cesta básica por mais que essa situação é uma situação governamental se nós como formiguinha se a gente fizer a nossa parte de algum modo a gente vai estar ajudando essas pessoas como você disse né Priscila cem reais pode parecer pouco mas para quem não tem nada significa ter alguma coisa no prato para comer isso é muito importante sim é muito dolorido né dolorido e importante que não tem bom e agora nós seguimos com o jornal da rede a lespe nós temos mais entrevista aqui olha nós vamos falar sobre metas e expectativas para 2021 dos parlamentares do legislativo paulista na elaboração e também aprovação de projetos de lei que atendam o cidadão de São Paulo é isso mesmo Priscila e agora a gente conversa com o deputado Rafael Silva do PSB bom dia deputado bem vindo ao jornal da rede a lespe tudo bem com o senhor tudo bem bom dia Júlia bom dia Priscila é uma alegria imensa falar com vocês e com o pessoal que está nos acompanhando neste momento nós que agradecemos a sempre aceitação do deputado para nos receber sempre solícito com a gente sempre muito obrigada deputado alegria minha deputado então repercutindo alguns dos seus projetos de lei o PL 428 de 2020 suspende temporariamente o pagamento da prestação de empréstimo consignado principalmente nesse momento de calamidade de saúde pública qual a expectativa e que momento está esse PL para aprovação deputado olha ele está em tramitação mas eu estou sentindo muito boa vontade não infelizmente viu mas eu vou lutar para que realmente é um momento difícil principalmente para as famílias mais simples né então eu acho que essa consequência muito você entendeu quem tem impostos para quem tem muita renda não quem não tem renda sofre então a gente tem que analisar por esse lado por esse aspecto deputado o Brasil tem 45 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência né hoje é muito difícil a locomoção de portadores das necessidades especiais pelas ruas de São Paulo o que deve ser feito então para mudar essa situação olha a pessoa com deficiência ela tem esse problema não é porque ela deseja ela não escolheu e ninguém sabe quem será o próximo nessas circunstâncias mas infelizmente a realidade brasileira não é voltada para a pessoa com deficiência não é voltada um cadeirante em São Paulo e na maioria na grande maioria das cidades brasileiras encontra problema terrível de locomoção eu não enxergo eu não enfrento tanto problema porque eu estou sempre com a minha esposa eu perdi a visão há quase 35 anos mas aquele que não enxerga ele enfrenta obstáculos terríveis se ele não tiver um acompanhante como eu tenho o cadeirante então nem se fala o cadeirante ele realmente vive um verdadeiro transtorno para caminhar pelas ruas para andar pelas ruas de São Paulo e de grandes centros é uma é uma realidade nós vivemos com ela e temos que tentar combatê-la a situação da pessoa com deficiência hoje é bem melhor do que era 30, 40 anos atrás mas ainda tivemos um probleminha de conexão deputado o senhor nos escuta eu estou eu estou te ouvindo direitinho a pessoa com deficiência hoje que é uma realidade que não é tão ruim como era no passado mas ainda está muito longe do ideal agora deputado aproveitando o gancho do senhor estar longe do ideal na visão no que o senhor entende sobre essa questão o que falta ainda falta o gestor público se debruçar melhor sobre essa questão falta que a sociedade fale mais sobre isso você perguntou respondeu você é inteligente essa é a realidade na medida que esse assunto for mais e mais discutido nós vamos provocar o desenvolvimento da consciência tem um ditado que fala a informação é a matéria prima da consciência com mais e mais informação a consciência vai se formando e os dirigentes públicos também eles não se debruçam sobre esse assunto então isso é uma triste realidade deputado tem um projeto de lei do senhor 1216 de 2019 que fala sobre a concessão gratuita de passagem de ônibus intermunicipal as pessoas com deficiência e os acompanhantes eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto que o senhor traz essa questão da pessoa com deficiência de uma forma muito presente aqui na LESP olha são duas pessoas com deficiência que viajariam no ônibus o ônibus hoje tem cerca de 50 poltronas né então não atrapalha em nada a empresa teria que se apresentar com uma antecedência você entendeu se não se apresentar com antecedência para poder fazer um tipo de cadastro uma inscrição ela não tem direito que é uma forma de você fazer que quando não existirem essas duas pessoas nessas circunstâncias a empresa pode vender normalmente os assentos entendeu e isso daí não vai onerar em nada a empresa por quê? porque nem sempre os ônibus viajam lotados né se um viaja lotado o outro não então a pessoa com deficiência aparecendo com antecedência ela se inscreve e terá direito se entendeu a viajar a pessoa com deficiência no Brasil ela é desprovida de atenção ela não recebe a atenção que deveria receber do poder público e é uma forma de amenizar de diminuir o estado de carência dessas pessoas deputado o senhor também enviou ofícios né tanto ao governador e ao secretário de saúde Jean Gorenstein no início no final de janeiro no dia 27 perdindo então que o governo não que o governo cancele né a redução de verbas para as santas casas e os hospitais filantrópicos e manter o pagamento então integral de 100% dos recursos para quem nos ouve agora porque o senhor tomou essa decisão e o quanto as santas casas são essenciais no interior paulista olha as santas casas e hospitais filantrópicos eles são de grande importância eles atendem pelo SUS e todos nós sabemos que a tabela do SUS não foi reajustada como deveria o SUS paga muito pouco pelos procedimentos e essa ajuda que o estado dava para esses hospitais é de grande importância principalmente nesse momento de pandemia agora retirar essa ajuda é um transtorno pode ter certeza é um transtorno que será imposto a esses hospitais entendeu então eu estou pedindo ao governador ao secretário da saúde para que reflitam bem entendeu se tiver que cortar alguma coisa que não seja esse corte nos setores prioritários bom e outro projeto do senhor e também aprovado o PL 629 de 2015 que torna obrigatória a inclusão de mensagens educativas em shows teatros eventos esportivos sobre os danos causados pelo uso de drogas pelo público infanto juvenil eu queria que o senhor explicasse com mais detalhes esse projeto como vai funcionar o Brasil tem hoje zumbis milhares e milhares de zumbis verdadeiros zumbis caminhando pelas ruas principalmente dos grandes centros são pessoas viciadas em todos os tipos de droga essas pessoas além de não produzirem elas representam um problema para a sociedade porque o drogado ele perde aquela condição de reflexão aquela vontade de trabalhar aquela vontade de participar como um membro efetivo da sociedade e a criança e o adolescente eles são frágeis na medida que a gente se preocupa com a informação de que a droga realmente é altamente nociva nós vamos fazendo com que as pessoas pensem no assunto não apenas a criança e o adolescente esse pensamento tem que atingir todo mundo todas as pessoas para que a gente possa inclusive as autoridades também diminuir esse grande problema que no primeiro momento o sujeito entra lá fica dependente psicológico depois químico e aí depois ele passa a oferecer sérios riscos para a sociedade inclusive com furtos roubos e com violência deputado outros dois projetos de lei do senhor destinam ali uma porcentagem de vagas para pessoas com deficiência a lei 932 de 2002 destina 5% das vagas de concurso público para as pessoas com deficiência e a lei 12.907 de 2008 destina 7% das casas populares também as pessoas com deficiência eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois PLs olha não apenas para a pessoa com deficiência mas para uma família que possua um de seus membros nessa circunstância quem tem em casa uma pessoa com deficiência tem mais problemas porque tem que cuidar dessa pessoa tem que dar uma atenção especial então esse percentual de casas é importante é uma reserva e isso não vai ser doado essas casas não serão doadas serão comercializadas com essas famílias você entendeu então e vagas também para o trabalho porque ninguém sabe quem vai ter um filho deficiente um neto deficiente ou quem vai ficar com esse problema então não onera a empresa porque é um percentual pequeno não onera o poder público porque é um percentual pequeno deputado nos escuta eu estou te ouvindo pode continuar deu uma travadinha mas agora pode continuar a linha de raciocínio então é importante que tenha essa reserva de vagas no serviço público porque as pessoas com deficiência elas podem trabalhar eu costumo dizer um cego não tem capacidade para dirigir um automóvel mas se ele for bem preparado ele tem condições de dirigir uma fábrica de automóveis muitas pessoas há muitos cegos já passaram ocupar cargos importantes inclusive dentro do judiciário e em outros setores nós temos um desembargador que ficou virou presidente de tribunal e está no Paraná atualmente e é deficiente visual é cego então nós temos que dar oportunidade para a pessoa com deficiência uma pessoa dirige uma empresa na maioria do tempo na maior parte do tempo sentado e um cadeirante pode dirigir uma empresa para você ter uma ideia Franklin Delano Roosevelt que foi o único presidente americano por quatro vezes ele era cadeirante ele teve poliomielite quando era jovem e ele foi um dos principais presidentes da história dos Estados Unidos e Roosevelt um historiador falou que ele se levantou de uma cadeira de rodas para herder uma nação que se encontrava de joelhos e ele era portador de deficiência deputado Rafael Silva agradeço o senhor aqui hoje conversando com a gente no jornal da rede Alespe sempre muito bem-vindo por aqui deputado só quero mandar uma pequena mensagem o Brasil perdeu o tempo para poder entrar nessa era da vacina o estado de São Paulo o Instituto Butantan está dando provas de que é possível quando se tem vontade mas o Brasil como um todo perdeu o bonde da história a Pfizer ofereceu 70 milhões 100 milhões de vacinas para serem comercializadas com o governo brasileiro em agosto do ano passado setembro do ano passado mas o governo não aderiu a essa ideia e hoje temos muita gente morrendo em consequência da falta de vacina mas um abraço para todos vocês e vamos esperar né que a solução venha mesmo devagar que ela está muito devagar mas que ela aconteça para que o Brasil pode voltar aos trilhos do desenvolvimento da alegria e da felicidade muito obrigada deputado e também estamos com o senhor né nessa vontade realmente né de que tudo vai logo para os trilhos e a gente consiga reverter toda essa situação muito obrigada bom e a gente continua aqui com o jornal da Rede Alespe olha deputada Letícia Guiar do PSL visitou a cidade de Natividade da Serra e comemorou a aquisição de um caminhão de coleta de lixo fruto de um ofício encaminhado pela deputada em 2019 para a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo em seguida ela visitou a Feira do Produtor Rural onde conversou e ouviu produtores e munícipes Letícia Guiar ressaltou que é muito bom ouvir as pessoas e entender as demandas da cidade além de trabalhar para melhorar a vida da população de Natividade o parlamentar está visitando diversos municípios do Estado entregando a destinação de emendas parlamentares e ouvindo a população para fazer de seu mandato um instrumento democrático para melhorar a vida das pessoas Jornal da Rede Alesbe Na última sessão ordinária presidida pelo deputado coronel Telhada do Progressistas no plenário Juscelino Kubitschek parlamentares abordaram temas variados na tribuna acompanhe O deputado Jorge do Carmo do PT falou sobre a instabilidade segundo ele devido a um risco geológico que vive moradores do conjunto habitacional no Itaim Paulista em São Paulo que foi construído pelo poder público Se liga na Coab ela fala que não é com ela Se liga na subprefeitura vamos ver se dá para fazer decretar área de situação emergencial O fato é que as pessoas não podem continuar morando nessas condições O deputado Carlos Gianazzi do PSOL se manifestou sobre medidas do governador do estado de São Paulo João Dória como o decreto de restrição de circulação de pessoas das 23 horas às 5 horas da manhã em todo o estado e também sobre a manutenção da volta às aulas Reconhecendo a gravidade da situação eles reconhecem que é grave a situação contaminação não está sendo controlada e a situação tende a se agravar mas apenas essa medida de restringir a circulação de pessoas das 23 às me parece que às 5 da manhã ou 6 da manhã isso não vai resolver a situação nós temos em média morrendo 250 pessoas por dia no estado a cada 6 minutos uma pessoa morre de coronavírus no estado de São Paulo isso é grave senhor presidente então agora tem que fechar todas as escolas e tirar os profissionais da educação de dentro delas o deputado major Meca do PSL criticou o veto pelo governador João Dória do projeto 701 de 2019 de sua autoria que previa a antecipação de 5% do valor da indenização paga aos policiais militares em caso de morte ou invalidez a família do policial militar morto em serviço ou em tínere representa 10 mil reais a esposa e aos filhos que passam por uma situação difícil como essa 10 mil reais que para o governo do estado de São Paulo para o estado de São Paulo o estado mais rico da nação isso não representa nada A deputada Janaína Pascoal do PSL defendeu na tribuna que prefeitos que pleiteiam renovação do estado de calamidade pública instituído em 2020 devido a crise pandêmica do novo coronavírus comprovem a real necessidade uma vez que a medida dispensa a licitação para contratação pelo município de bens ou serviços Então os prefeitos apresentam os decretos anteriores o decreto atual muitos juntam várias notícias de jornal juntam as decisões do governador de colocar na fase vermelha na fase laranja na fase amarela juntam decisões próprias dos prefeitos solicitantes de decretar lockdown e com fulcro nisso que é o nada da Tavenia pedem para renovar o estado de calamidade pública e para que as pessoas compreendam a gravidade disso quando esta casa reconhece a calamidade o gestor do executivo seja de qual esfera pode fazer compras sem observar os rigores da lei de responsabilidade fiscal que é uma grande conquista de todos nós então eu estou aqui explicando com a melhor das intenções que aquele prefeito ou prefeita que quiser pedir a renovação da sua calamidade vai ter que mandar mais documentos além das notícias de jornal que estão anexando aos autos vamos seguir com mais entrevista vamos falar sobre o projeto que prevê atendimento online em farmácias esta lei tem por objetivo regulamentar o atendimento remoto do profissional farmacêutico nas farmácias de qualquer natureza nas hipóteses em que especifica em atendimento a previsão da necessidade da sua presença olha sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Marcos Machado ele é presidente do CRF de São Paulo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo boa tarde Marcos seja bem vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe boa tarde boa tarde a todos que estão assistindo e muito obrigado pelo espaço prazer é nosso Marcos recentemente aqui na Alespe foi aprovado o projeto 419 de 2019 que regulamenta então como nós falamos o atendimento farmacêutico remoto como essa possibilidade vem beneficiar a população não vem beneficiar em nada então sim esse projeto era o projeto de lei já número 414 de 2019 apresentado pela deputada Maria Lúcia Amari e ela não traz nenhum benefício pra população nesse momento inclusive é preciso dizer algumas coisas são importantes desde que se iniciou a pandemia aliás está fazendo um ano da pandemia instalada no Brasil existiram dois estabelecimentos que não fecharam no Brasil estabelecimentos de saúde os hospitais não fecharam em nenhum momento e as farmácias consultórios médicos fecharam clínicas médicas fecharam consultórios odontológicos fecharam laboratórios de análise clínicas fecharam mas a farmácia não fechou e em todo esse tempo a população procurou o farmacêutico em diversos horários pra poder conversar sobre a pandemia pra tirar suas dúvidas até pra comprar medicamentos mas inclusive tivemos uma uma procura enorme por medicamentos como se fossem curativos fossem medicamentos que realmente fossem preventivos e que curassem a covid e o farmacêutico esteve lá o tempo inteiro desde que se iniciou a pandemia os farmacêuticos estão lá pra tirar dúvidas o projeto de lei da deputada Maria Lúcia Amari prevê coisas que são absolutamente inconstitucionais a lei estadual ela fere o artigo 6 da lei 13.021 que é uma lei federal em que não permite o funcionamento das farmácias sem a presença dos farmacêuticos e ela traz uma série de colocações que não são ferem inclusive legislações trabalhistas a lei passou chegamos a conversar com a deputada Maria Lúcia Amari há colocações na lei que ferem inclusive a questão trabalhista então não foi uma lei debatida com os órgãos nós chegamos a conversar colocamos as dificuldades os problemas que ela poderia trazer e não fomos ouvir a lei passou esse ano num acordo de líderes na Assembleia Legislativa mas ela traz problemas para a sociedade ela não traz benefícios Marcos eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o papel do farmacêutico porque nesse período de pandemia como você bem disse foi primordial muitas pessoas acabaram até por medo de ir até um hospital já foram ali na farmácia mesmo não para fazer uma consulta porque essa não é a função do farmacêutico mas pedir ali um aconselhamento se havia necessidade ou não principalmente nas farmácias de bairro tem essa questão com o farmacêutico é uma aproximação maior e tem determinadas situações que a presença do farmacêutico ela se faz extremamente necessária as farmácias elas foram requisitadas pelo Ministério da Saúde e elas fizeram um papel da qual não era costumeiro mas foi extremamente importante no período inclusive da pandemia além das informações as orientações da utilização dos medicamentos porque é importante que a sociedade entenda e eu acho que hoje a sociedade já está madura porque ela entende isso os medicamentos são produtos químicos medicamento não é uma como se fosse uma bala que você vai lá chupa e resolve seus problemas de saúde não é isso o medicamento ele é adequado quando a pessoa tem um problema de saúde na dose certa para o diagnóstico correto e por um período correto de utilização do medicamento é para isso que o farmacêutico é importante para chegar no momento ele dizia olha esse medicamento já não está mais fazendo efeito esse medicamento não é adequado para você procure um médico depois você retorna aqui a gente faz essa interação entre profissional farmacêutico profissional médico e a sociedade houve um momento inclusive da pandemia e isso se estendeu até agora que as farmácias foram requisitadas pelo Ministério da Saúde para fazer exames para poder diagnosticar a sociedade porque o serviço público e os laboratórios de referência do serviço público em geral e mesmo os laboratórios particulares não conseguiam atender a população para diagnóstico de covid e as farmácias foram chamadas a poder ajudar inclusive no diagnóstico refazendo exames coletando exames realizando e dando o resultado para poder auxiliar o sistema de saúde só quem pode fazer esse exame é o farmacêutico nenhum balconista nenhum técnico de farmácia pode realizar agora veja como é que esses procedimentos serão realizados se o farmacêutico não estiver presente a pessoa volta depois hoje as farmácias já fizeram mais de 200 mil exames é uma quantidade enorme porque como você colocou a farmácia é o estabelecimento de saúde mais acessível à população claro que em grandes centros e para quem tem um plano de saúde acessar o médico e acessar também os laboratórios de hospitais é uma coisa mais fácil mas como você colocou na periferia muitas vezes a dificuldade existem bairros que não tem unidades básicas de saúde mas tem farmácia e a presença do profissional farmacêutico regularmente é importante porque ele é um profissional de nível superior estudou para isso e outra coisa ele responde ao conselho de ética que é o conselho regional de farmácia e ele cometer algum erro alguma irregularidade sem a presença do farmacêutico quando ocorre alguma irregularidade quem responde como é que nós vamos cobrar desse profissional que ele tenha um atendimento correto à população se ele não tiver a necessidade de estar presente então essas essas várias vários problemas que podem adivir do projeto de lei aliás da lei que foi aprovada na Alesp não foram levadas em consideração foi pensado apenas que e aí eu tenho que ser muito sincero foi pensado apenas na possibilidade da farmácia continuar aberta o tempo inteiro como se a farmácia fosse apenas uma unidade comercial de venda de medicamentos quando na verdade o papel do farmacêutico não é vender o medicamento mas é vender o medicamento certo dispensar o medicamento certo de acordo com a necessidade daquele paciente é isso que a gente tem instruído os farmacêuticos no cobrado dele então nos preocupa muito a aprovação dessa lei até no caso do atendimento às pessoas ao público a gente vê que há uma exposição grande tanto dos farmacêuticos quanto dos atendentes ali naquele ambiente eu queria que você falasse um pouquinho das medidas adotadas também para prevenção de quem trabalha na farmácia já que a maioria da população foi até a farmácia nesse período de pandemia você tocou no ponto certíssimo muito legal quando as pessoas fazem as perguntas certas como eu disse a farmácia não fechou e muitas pessoas muitas 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 mesmo que passaram no médico e tiveram diagnóstico de covid elas vão à farmácia depois para comprar os medicamentos porque nem todo paciente ficou internado no hospital maior parte está tratando em casa então o médico passa antibióticos passa anti-inflamatório e ele tem que ir à farmácia comprar ou seja a farmácia é um ponto de exposição então foram adotadas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho tem cobrado muito isso as vigilantes também foram adotadas algumas medidas preventivas para evitar a contaminação das pessoas que trabalham na farmácia dos profissionais e também das pessoas que procuram da população que procura então medida de de contenção ou seja uma linha de pelo menos um a dois metros de distância do balcão colocação de muitas farmácias aderiram colocação de uma um acrílico para que evitasse o contato direto principalmente no caixa nos balcões não foram colocados em todas as farmácias porque perde aquele contato com o paciente então tinha essa preocupação de poder continuar dando uma boa assistência mas foi colocada a distância não deixar acumular filas e manter a fila que tiver pessoas aguardando com pelo menos um metro e meio de distância várias medidas foram adotadas pela agência nacional de vigilância sanitária mas uma medida que é muito importante eu estive a questão de dez dias atrás uma semana dez dias atrás com o secretário da casa de São Paulo e eu disse isso a ele eu falei secretário nós precisamos vacinar os farmacêuticos e a equipe de trabalho das farmácias porque a equipe de trabalho toda da farmácia não é uma questão de proteção individual apenas para os farmacêuticos e para sua equipe de trabalho mas para aqueles que procuram a farmácia e entre as pessoas que procuram a farmácia muitos idosos então é muito importante que os farmacêuticos e a equipe de profissionais da farmácia estejam na prioridade de vacinação não porque eles querem ser vacinados e isso é uma forma de ser vacinado primeiro não é isso mas assim como os hospitais a farmácia hoje é um ponto de referência para os pacientes de covid e consequentemente isso pode levar a passar isso ou seja fazer com que isso seja um ponto de contaminação expliquei isso para o secretário de saúde de São Paulo expliquei para o secretário da casa civil o secretário de saúde do município de São Paulo me autorizou nós fizemos a vacinação dos farmacêuticos com mais de 60 anos dentro do conselho mas ainda acho que é necessário colocar a vacina à disposição das farmácias e farmacêuticos das suas equipes para evitar que esse seja um ponto de contaminação para outras pessoas assim como o hospital tem sido feito me preocupa muito essa situação Marcos uma outra questão também que ficou muito em voga nesses últimos meses de pandemia e nós debatemos aqui também na Rede Alespe a questão da telemedicina não é? e que também poderia chegar às farmácias então com aquele atendimento e com a receita online ali e pedir para os farmacêuticos para o atendente enfim pegar aquele aquele medicamento como é que o senhor analisa para a gente encerrar a nossa entrevista como é que o senhor analisa essa questão vai poder ser usado isso no pós-pandemia também ou é algo de momento? eu sei que é importante o tempo para vocês mas esse assunto é extremamente importante a receita online ela foi já vem sendo discutida há alguns anos de como seria feito isso mas quando chega a pandemia muitas coisas são colocadas assim rapidamente porque a sociedade precisa enfim nós ficamos num período de quase lockdown então como eu disse no início da conversa e a sua pergunta vem bem ao encontro disso os médicos pararam de atender simplesmente os consultórios pararam de atender pacientes que necessitavam de utilizar medicamentos de uso contínuo qual foi a solução encontrada? a receita online então através de algumas plataformas que foram desenvolvidas rapidamente durante a pandemia os médicos puderam continuar fornecendo receita para aqueles pacientes que precisavam de medicamentos de uso contínuo isso se estendeu hoje alguns médicos têm utilizado nos seus consultórios isso é benéfico mas a consulta online a consulta feita através de plataforma é preciso colocar algumas observações ela serve bem para pacientes de retorno então por exemplo você vai ao médico você já tem um diagnóstico você tem um tratamento e quando você precisa de novamente conversar com o médico você acessa a plataforma ok mas consultas novas absolutamente ineficaz como é que o médico vai aferir os parâmetros biológicos seus que são necessários pressão arterial como é que ele vai conversar como é que ele vai medir batimentos cardíacos online isso não é possível então quando inclusive surgiu esse projeto na LESP foi levantada essa questão olha mas os médicos estão fazendo consulta online não é preciso diferenciar uma coisa é eu fiz uma consulta fiz todos os procedimentos que o médico me pediu e eu estou conversando com ele regularmente ok mas você não pode fazer uma consulta onde precisa ser verificado por exemplo ao escutar o seu pulmão para ver se você tem algum distúrbio que necessite fazer uma tomografia como é que isso vai ser feito absolutamente ineficaz então a consulta online para os médicos existe restrições que não são absolutamente abertos para tudo da mesma forma esse projeto de lei quando foi colocado também não trouxe essas características então só para terminar eu queria dizer que o projeto é inconstitucional ele fere uma lei federal nós esperamos que seja vetado como já foi no ano passado essa mesma essa mesma pauta foi levada ao governador e foi vetado esperamos que seja vetado novamente mas caso não seja nós entraremos com o pedido de inconstitucionalidade porque ele fere a lei 5991 de 73 e a lei 3021 de 2014 nós conversamos agora com o Marcos Machado presidente do CNF de São Paulo o conselho regional nós conversamos então com o Marcos Machado só um minuto Pri para organizar o seu áudio a gente conversou com o Marcos Machado presidente do conselho regional de farmácia muito obrigada e a gente continua aqui no jornal da Rede Alespe deixando claro aqui que a nossa última questão foi com relação ao uso das receitas online que como o Marcos disse facilitou a vida da população nesse momento de pandemia seguindo por aqui o presidente Jair Bolsonaro entregou ontem ao Congresso Nacional o projeto que abre caminho para privatização pela segunda vez nessa semana o presidente da República foi ao prédio do Legislativo Federal acompanhado dos ministros Paulo Guedes da Economia e Fábio Faria das Comunicações segundo o governo o texto entregue quarta-feira ao Parlamento Nacional prevê a transformação dos Correios hoje 100% estatais em uma sociedade de economia mista na última terça-feira Jair Bolsonaro levou ao Congresso uma medida provisória para acelerar a privatização de outra estatal a Eletrobras é uma discussão também que vai tomar conta dos noticiários nos próximos dias e a gente vai repercutindo então aqui na Rede Alespe dizendo também que o Ministério da Agricultura instituiu o Comitê de Crise para monitorar e propor estratégias para minimizar os impactos do coronavírus na produção agrícola e também no abastecimento de alimentos para a população brasileira a portaria que cria o Comitê está publicada na edição dessa segunda-feira do Diário Oficial da União da última segunda-feira segundo o texto da portaria as atividades do Comitê terão como objetivo subsidiar a Ministra da Agricultura na tomada de decisões durante o período então de emergência pública decorrente da pandemia da Covid-19 o grupo atuará pelo período em que as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública estejam vigentes o Comitê atuará em ações de monitoramento e encaminhamento de soluções de curto prazo e no ajuste estrutural para médio e longos prazos os dados da Confederação Nacional da Indústria a CNI constaram que o setor contratou mais do que demitiu na última década as contratações superaram as demissões no mês de janeiro da indústria nacional um aumento de 50% no quadro dos novos empregos agora no primeiro semestre de 2021 e já são sete meses consecutivos de alta na oferta de empregos no setor industrial brasileiro especialistas apontam que essas novas contratações refletem a recuperação da indústria no segundo semestre do ano passado boa notícia até né Júlio uma recuperação então de contratações a gente sabe que o setor tanto a indústria quanto o comércio sofreram muito durante esse período da pandemia não só no Brasil no mundo pois é e quando a gente vê dados como esse a gente repensa também que as coisas vão demorar a se normalizar vão isso é um fato a gente não tem nem como e contra isso contestar não tem como mas a gente consegue aquela famosa frase que todo mundo ouvi ver uma luz no fim do túnel já nesse momento é uma grande perspectiva pra gente que a gente possa não é repercutir aqui no Jornal da Rede LESP boas notícias é verdade é verdade e é o que a gente sempre quer mesmo trazer boas notícias pra você realmente a situação não é fácil mas há esperança e se cada um fizermos um pouquinho a gente consegue passar por tudo isso já passamos por tantas outras coisas o Brasil com certeza vai dar a volta por cima olha e agora nós vamos falar com vamos tirar um pouquinho de dúvidas sobre o retorno às aulas que a gente tem entrevista Júlia é isso mesmo durante o ano de 2020 o período de pandemia fez então que as escolas precisassem se reinventar e se adaptar ao ensino à distância a chegada de 2021 e o aumento dos casos causado então pela covid-19 tem sido vista diariamente com o aumento dos casos a pergunta que fica é as escolas estão preparadas para receber as nossas crianças né vale lembrar antes do decreto do governador João Dória né muitas escolas estavam retomando esse momento presencial não é Priscila exatamente olha e sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o advogado Dene Pires Vieira ele é especialista em direito do consumidor boa tarde Dene seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespa boa tarde eu quero agradecer aqui a presença muito obrigado é um prazer estar somando aqui com vocês e conversar um pouco sobre esse tema que vem trazendo tantas dúvidas para o cidadão do estado de São Paulo é verdade bom quando a gente fala então da questão da volta às aulas o ano passado já se falou principalmente por conta da perda de empregos os pais ali que foram demitidos e acabaram negociando o valor das parcelas da escola matrícula material escolar com as instituições porém 2021 a situação não mudou muito né nós ainda estamos no período de pandemia e estamos aqui com agora com o estudo remoto híbrido né um pouco as crianças um pouco na escola de forma presencial e também online me explica um pouquinho como fica então o pagamento da escola nesse período já com esse ensino diferente sim sim o ano passado né o ano de 2020 a gente passou como você bem disse aí um período né um período novo uma situação diferente aonde todo mundo teve que se adaptar inclusive as instituições privadas né então para não perder o aluno para fidelizar porque o que a gente precisa entender é que a escola continuou tendo seus custos mensais normais né por mais que tivesse os planos do governo do governo federal e tudo mais as escolas continuam mantendo o seu custo então e o serviço foi eventualmente prestado ainda que pelo sistema à distância então não existiu aí nenhuma lei dentro do ano de 2020 que obrigasse a escola a fazer a exercer a política de descontos né com exceção aí parece que se não me salvo o melhor juiz do estado da Bahia teve uma lei ficção do percentual de 30% de desconto mas que ela foi declarada inconstitucional pelo STF então o cenário que se ventilou durante o ano passado todo foi a boa política né a política de conciliação a política do caso a caso onde as instituições privadas buscaram a conexão com os pais com os alunos para poder fixar aí um percentual de desconto que em umas foi 30% em algumas outras foi o percentual um pouco menor outras foi um pouco maior então não existiu assim uma fixação padronizada tá nesse ano de 2020 a gente tem novamente a gente tá no mesmo problema nesse ano de 2021 a gente tá no mesmo problema do ano passado porque as aulas continuam né agora com a a intermediação entre o ensino presencial e o ensino à distância e aí nessas circunstâncias né muitos pais agora precisam voltar a conversar com as instituições privadas né dependendo do caso a caso verificar se é possível se estender eventualmente o desconto ou se é possível uma negociação diferente no contrato todos essas esses detalhes né eles vão formar um entendimento nisso no que a gente acredita que seja o que vai prevalecer pra esse ano tá é claro que nem todas as atividades do contrato de prestação de serviços escolares estão podendo ser efetuadas ainda que com o ensino né parcialmente na forma presencial você tem muitas aulas por exemplo que elas não vão voltar este ano pelo menos no começo deste ano até a vacina ser efetivada elas não vão voltar então com a redução da capacidade de prestação de serviço as instituições privadas vão precisar rever sim a sua política de aplicação de preços pra que se adequem a situação de cada consumidor agora uma outra questão né a gente tá falando de retorna não retorna ensino híbrido ficando em casa tanto no híbrido quanto só no remoto mesmo assim as escolas em especial as escolas particulares já enviaram no final do ano passado pros pais a famosa lista de material escolar né doutor quando a criança tá em casa a parte de material de arte de música e outras disciplinas que exijam um espaço exclusivo pra elas como é que funciona o aluno compra não compra vai ser ressarcido não vai artes até que pode ser uma aula remota o seu filho tem as coisas em casa pode ajudar a fazer mas e nas outras questões olha esse esse problema ele não é não não está sendo só esse ano veja a gente analisa o seguinte o decreto de pandemia a pandemia ela se instaurou no Brasil aqui em março do ano passado só que em março do ano passado aí as aulas foram suspensas e o que aconteceu naquela época os pais já tinham comprado materiais escolar pro ano todo até janeiro fevereiro meados ali de fevereiro ninguém pensava que a pandemia ia se instaurar aqui no Brasil da forma que ela está hoje então esse problema dos materiais escolares não é só desse ano já está bem carregado desde dos conflitos que surgiram o ano passado a orientação jurídica e mais adequada no meu ponto de vista seria o seguinte todo material que não for utilizado ele não pode ser exigido e se ele for exigido e não utilizado ele tem que ser devolvido e se ele não puder ser devolvido ele precisa ser reembolsado tem espécies de material escolar que você compra que é impossível devolver ou por exemplo vou dar um exemplo bem eu sempre gosto de usar esse exemplo você compra aí uma determinada quantia de folha supite por exemplo e entrega na escola no momento da matrícula ou enfim na data fixada para entrega do material escolar e se a escola utiliza esse material não é impossível você devolver a metade do calhamato de folhas que você comprou então o material escolar que não for possível ser devolvido precisa ser reembolsado e mesmo no ensino híbrido que é esse ensino que vai ser parcialmente feito a distância e parcialmente presencial você tem que ter uma proporcionalidade na lista de materiais escolares que possa suprir essa necessidade de forma equitativa então a escola não vai poder exigir a quantidade de material escolar para o ano inteiro por exemplo como se fosse um ano normal porque esse ano a gente não tem ainda nem a gente não sabe não tem como prever se esse ensino híbrido vai durar muito tempo é muito provável que nos próximos meses com o aumento dos casos de coronavírus nós tenhamos que voltar 100% no ensino ainda online no ensino à distância então essa questão do material escolar precisa ser muito bem revista pelas instituições privadas para que elas não sofram aí as reclamações pertinentes ao consumidor doutor e quais são os direitos e deveres tanto dos pais quanto das instituições nesse período de pandemia enquanto a gente ainda tiver esse ensino híbrido certo olha os direitos e deveres falando em detrimento dos pais você tem os pais eles precisam adotar a sistemática de analisar o caso a caso as aulas presenciais elas não são obrigatórias né então se a gente for falar numa política de direitos e deveres o pai vai ter o direito de negar que o seu filho volte 100% às aulas presenciais né porque elas não são obrigatórias né outra outra questão que ambos os lados aí vão precisar se adequar nos protocolos de segurança né então a instituição privada ela vai ter a obrigatoriedade de seguir a risca o protocolo de segurança feito pelo governo do estado para que garantir né o distância mínimo do distanciamento social as políticas de higiene né o álcool em gel a limpeza das salas né então tudo isso está dentro do plano de retorno de retomada das aulas isso desde do ano passado e ele vem sofrendo aí diversas alterações pertinentes tá então as escolas vão ter a obrigatoriedade de seguir isso né a contrapartida nessa questão financeira né o pai ele não o responsável financeiro pelo aluno ele não tem o direito de exigir compulsoriamente o desconto mas ele tem o direito de levar a sua demanda até a instituição ou até mesmo aos órgãos de defesa né aqui no estado de São Paulo a gente tem o PROCON pra que o PROCON busque uma intermediação naquele caso a caso né aquele o pai que se utiliza ele tem o direito né de buscar os seus direitos dentro dessas instituições as escolas elas estão se esforçando muito pelo pouco que a gente conhece né pelo que a gente auxilia né dentro dessa da nossa atividade a gente percebe um esforço das escolas em manter as matrículas tá então acredito que isso vai ser bem benéfico né quanto mais conciliação nós tivermos dentro desse cenário vai ser benéfico tanto pro consumidor quanto pra instituição privada ok nós agradecemos então a sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alespe certamente ajudou muito os pais que acompanham a nossa programação muito obrigada ótimo dia bom dia muito obrigado tchau tchau bom Jornal da Rede Alespe fica por aqui olha só lembrando se você quer dar alguma sugestão de qualquer tema né também mandar um recadinho pra gente pode ficar à vontade é isso mesmo liga no nosso WhatsApp o número é 11 992325950 vou repetir hein 11 992325950 deixa a sua mensagem por lá Jornal da Rede Alespe volta amanhã tchau tchau você acompanhou Jornal da Rede Alespe tudo sobre o legislativo do estado de